Você pergunta, eu respondo, hashtag RichardResponde Cesar, né, eu corri, corri, corri da pororoca Não foi mais que o Flash não, cara, mas pensa que quando o calo aperta, você corre, cara Se precisa, você tá pronto pra salvar tua vida E ali foi questão disso, não sabia que aquela onda ia crescer daquele tamanho, não Eu gostaria de ter a velocidade de Flash agora, vou te confessar Eu gostaria de ter alguns dos poderes, eu não queria ter o poder do Superman não, cara É muita coisa, cara Mas o poder do Flash é um cara que eu gostaria de fazer Tem certas coisas que eu precisava agilizar rápido, por exemplo Eu precisava agora ir pra São Paulo numa reunião Fla, vou na reunião, volto aqui, já tô de volta Mais do que The Flash, aquele cara lá do X-Man, cara Não, aquele é... Aquele é o melhor, cara, viu O cara pota o óculos e tá, tá Parece que tomou Ayahuasca, aquele cara Carla, tem, tem Nós temos duas versões A versão oficial e a não oficial Eu vou te contar as duas e você fica com o que você achar melhor A versão oficial é que foi... Que seria a que eu não uso Que eu fui fazer um trabalho lá na Tailândia E acordei de manhã Tipo os bebê não case Uma tatuagem no rosto, entendeu Não é essa, essa não foi o fato Eu fiz essa tatuagem, eu tenho outras tatuagens Que estão normalmente escondidas por nossas crianças E essa tatuagem do rosto significa aquário Que é o meu signo, foi o símbolo menor que eu encontrei Para fazer uma experimentação Eu ia para Nova Zelândia e aí lá os maoris se tatuam Tatuam o rosto, é comum, né E eu já sei que quando eu passo 30 dias no local Eu volto meio... É um mergulho que a gente faz na cultura E eu tive medo de voltar com uma tatuagem enorme Tipo a Mike Tyson no rosto E depois não tem jeito Então eu fiz uma pequenininha para ver o que acontecia E cheguei à conclusão que é melhor deixar assim mesmo E agora quando eu for para Nova Zelândia Eu não vou me tatuar no rosto Uma tatuista que eu colher outra parte do corpo Para tatuar uma tradicional maori Kevin, respondendo a sua pergunta Eu não sou um pesquisador Eu sou um biólogo que faz televisão Biólogo documentarista Os pesquisadores, eles têm uma formação muito mais extensa Tenham uma vida dedicada ao estudo, à ciência Não é o que o Richard faz O que eu trato é de trabalhar em cima das informações Que esses caras coletam Mostrando a natureza no seu esplendor E tudo que ela pode oferecer De deleite para os olhos Que nós poucas vezes, infelizmente A gente tem tempo de olhar para esse planeta Com os olhos que esse planeta merece Nessa corrida doida que a gente vive O meu trabalho é esse Tentar sensibilizar as pessoas Mostrar o que está sendo feito pela ciência Por todos esses pesquisadores Que aí são pesquisadores mesmo E mostrar as culturas e animais Que vivem no nosso planeta Terra Eliane Não, não direito Para falar a verdade Que bom que você fala assim Obrigado Era só isso Então se você tem alguma dúvida Quer mandar algum recado Mesmo que seja um salve assim Caloroso Como o da Eliane Hashtag Richard Responde Aqui é o espaço para a gente falar Obrigado 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 Obrigado